Quanto mais da terra, melhor, né? Castanha é ótimo, tem antioxidantes, tem proteínas, tá? Vale muito a pena investir aí nas oleaginosas. 8 horas e 39 minutos, a gente se vê e se ouve na rádio. Jovem Pan, Grupo Rick, sorte e paz. Tchau, vem aí o Fala Brasil, segue lá e arroba Riva Rivaroli também.